Lá-lá-lá-lá Se compara a razão de se amar Vidas se juntam formando aliança E assim se embala uma nova esperança Pois quem ama não se engana Faz da vida o sonhar Sabe, nosso amor é feito a névoa Que repousa sobre as flores De um lindo jardim Deixa que a pureza Dessa vida que nasceu de nós Numa só voz Canta feliz o amor Deixa que a pureza Dessa vida que nasceu de nós Numa só voz Canta feliz o amor Hoje pra nós tudo é festa e aquarela Veja o sol descontar na janela Nada se compara A razão de se amar Vidas se juntam formando aliança E assim se embala uma nova esperança Pois quem ama não se engana Faz da vida o sonhar Sabe, nosso amor é feito a névoa Que repousa sobre as flores E unidos aqui Deixa que a pureza Dessa vida que nasceu de nós Numa só voz Canta feliz o amor Deixa que a pureza Dessa vida que nasceu de nós Numa só voz Canta feliz o amor Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá, numa só voz, cantar feliz o amor.